Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de São Carlos, a capital da hospitalidade. Pra quem não conhece, São Carlos é uma cidade do oeste catarinense com pouco mais de 10 mil habitantes coladinho em Chapecó, Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Palmitos, Cunhaporã e Alpestres distante nos 600 km de Florianópolis. E como São Carlos é uma cidade pequena e não tem muitas opções para a população fazer coisas diferentes, lá a galera tem que ser criativa. Como é terra de alemão, nem precisa citar que o bailão é unânime na vida dessa gente. Os que rolam lá na linha Bela Vista e na São João são os mais famosos da cidade. A gurizada fica bem louca quando rola alguma coisa por lá. Os mais diferentão já vão pra Palmitos ou pra Chapecó, meter o loucão e pegar gente desconhecida. Tá louco? Não dá pra pegar mulher em São Carlos, homem. Aqui é todo mundo conhecido, depois a gente fica mal falado. Mas ainda assim tem aquelas festas que acontecem de tempo em tempo. Em São Carlos tem o famoso KERB, que em terra de alemão é tipo festa da polenta em terra de italiano. E não dá pra esquecer da famosa Strassenfest com chope de metro, concurso de serrote e aqueles desfiles da Bierwagen. Meu Deus, alemão que não bebe é italiano. E fim de semana em São Carlos, o ponte de junção da gurizada jovem na praça da cidade. Não tem quem não vá pra lá. Todo mundo se reúne pra tomar tererê e falar sobre os acontecimentos da semana. Os diferentão já abastecem o carro pra ficar dando aquelas voltas intergalácticas de carro pra frente e pra trás na esperança de que uma menina pisque o olho pra eles pararem. Mas elas não piscam, homem, aqui. A gente tudo se conhece mesmo. Quando bate fome na galera e a mãe não tá em casa pra fazer aquelas boias de alemão pra ser uma loucura especial, a galera se demanda pra que mania lá do lado do colégio que quando é época de aula, chegou a fugir da aula só pra ir lá forrar o bucho, né? Mas homem é que a gente se empolga um monte lá que a gente acaba nem voltando pra aula, né? E a cada dois anos em São Carlos rola espaínco, que é daquelas feiras que todas as cidades tem pra vender um monte de coisa. E trazer também uns shows famosos pra galera enlouquecer tomando capeta e coletando panfletos dos expositores como se não houvesse amanhã. Ô, meu do céu, o pessoal do interior adora vir pra cá só pra comprar uns trator que nem precisa às vezes só pra botar a plaquinha lá na feira pra deixar pra cidade toda ver que eles tão podre de rico. Depois da podreza trator lá, ninguém mais usa eles. E quem aqui nunca foi lá no Morro de Deus curtir a noite, olhar as estrelas, pensar na vida e perpetuar a raça humana ao lado de uma companhia recém-conhecida no Tinder, hein? Tá loucão, homem? Aqui na cidade nem dá match no Tinder. Todo mundo se conhece, já te disse? Mais programa massa de se fazer é ir lá pro Poço da Colina bebê, encher o tanque pra dar as bandinhas pela cidade e, é claro, dar aquela conversadinha básica com o Bernardo. O cara é ícone na cidade. A cada causa que ele conta é que as mães chegam a mandar os filhos lá pra ele contar umas histórias pras crianças dormirem. Mas que dormir que nada, homem. Essas histórias pra ficar bem acordado. Mas independente de tudo o que acontece em São Carlos, o evento mais aguardado do ano com certeza é o Carnaval de Águas de Chapecó. Inclusive, os chapecoenses adoram ir lá também. A região toda se reúne pra fazer uns fiascos com a galera dos blocos selinhos. Já deu certo. Bloco de notas, os papachotes e mais uns outros loucão, hein? E quem nunca foi pro Bailão da Dulce no Balneário Pratas, hein? Fiquei sabendo que ali agora, junto ao Termas, abriram uma casa de shows chamada de Mineral Music. Nome muito bonito, né? Pra gurizada ter mais uma opção pra se pegar. Mas lugar bom mesmo pra se pegar é na Entre Rios. Homem, lá sim a gente se pega valendo, homem. Mas não dá pra contar em casa nada, homem. Imagina se a gente fala, homem. E como a cidade é pequena, a galera toda se conhece e se cumprimenta na rua pelo nome. Mas isso é ruim também porque qualquer peidinho que um solta vira uma caganeira na hora que as comadres vão contar pras outras pessoas da cidade. Comadre, tu viu que a filha dos rauber foi pra Águas de Chapecó e voltou pra casa depois de dois dias? Meu Deus, eu preciso contar pra Janete que ela tá grávida. Só pode ser isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos de São Carlos e também de escrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem nessa cidade, como certeza não é só isso, tem muito mais coisa, você daria pra fazer milhões de milhares de vídeos. Meu nome é Diogo Elzinho, aqui estão minhas redes sociais, por favor me segue lá, nunca te pedi nada na minha vida, nem que seja pra me seguir, pra dizer que vocês não me gostam, que vocês me acham uma pessoa horrível, que eu tenho um coração ruim. Eu gosto de animais, eu sou uma pessoa boa, pessoas que gostam de animais são pessoas boas. Um beijo na sua teta e até a próxima! Obrigado!